Gente, boa noite, tudo bem com vocês? Gente, ó, tô falando com vocês, tô posicionando a minha câmera aqui, pera um pouquinho. Será que tá bom? Já tentei gravar esse vídeo várias vezes e de novo não tô conseguindo. Mas, gente, boa noite. Hoje é sexta-feira, tá? Aqui em Campos tá uma noite bem chuvosa, então por isso eu não fui na igreja, porque queria colocar a água no frio. Gente, hoje eu tava deitada aqui no meu quarto e recebi uma mensagem de WhatsApp de uma amiga muito querida me perguntando assim, ó, Mara, o que você acha da gente... Mara, eu e as meninas, porque a gente tem um grupo de WhatsApp, né? Algumas do YouTube aí que vocês conhecem, vocês que estão no meu canal conhecem, elas também. E elas se reuniram e decidiram fazer um pedido pra uma amiga muito especial e perguntaram se eu quero participar. Eu, com certeza, pra essa pessoa, com certeza, agora mesmo. Ela falou, Mara, vai amanhã. Várias meninas vão postar esse pedido especial e vai ser postado amanhã. Então vai ser postado sábado. Mas eu tô gravando hoje, sexta-feira, que vocês sabem, né? Por mais que a pessoa é muito especial, então eu quis gravar logo, tá? Gente, vou passar rápido pra vocês, tá? Não sei se o vídeo tá bom aí, tá? Tô na minha cama, o fone tá muito bom. Mas o que eu vou falar vem daqui. Então eu posso tá com a melhor maquiagem, o cabelo mais, sabe, proxado, mais feito do mundo, tá? Mas se eu tivesse um coração vazio, nada seria. Então meu coração é cheio de amor por essa pessoa, tá? É assim, gente. Comecei meu canal gravando vídeo de preparativo de aniversário do Iago. Então, o Iago tem dois anos e eu fiz o aniversário dele. Sabe, aniversário dele, ele cumpre tudo isso. Então, há um ano atrás, eu comecei a gravar os vídeos. E nesses vídeos de preparativos, quando eu soltei, eu falei assim. Vamos lá, vou soltar. Eu ouvia bastante assim, então vou liberar. Mas já estava, gente, preparado, sabe? Por deslikes, por xingamento, pelos ataques, assim, sabe? De repente, uma pessoa maravilhosa que disse. Eu também estou no preparativo da minha filha. E amei o seu preparativo. Gente, é uma das minhas primeiras mensagens. Eu falei assim, uau, eu ganhei uma mensagem legal. E, gente, a pessoa foi super doce. E a gente começou. Ela comentava no meu, eu comentava no meu. Não, 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 não. Até que um dia, gente, até que um dia ela me pediu o meu número e a gente começou com essa culatizada. Pegamos uma amizade, gente, muito grande, que vem até hoje. A gente se chama de irmã, tá? Não é hipocrisia. Porque, às vezes, gente, vocês... Às vezes a gente assiste, gente, como é que pode, né? Uma pessoa num lugar, outro, em outro, dizer que são irmãs, dizer que são amigos. Somos amigas sim, gente. Porque, talvez, a gente tenha a pessoa do lado da gente que a gente não pode contar, que a gente não sabe. Não tem aquela afinidade. E essa pessoa é de tão longe. Gente, mas acontece uma coisa com ela. Ela me manda mensagem pra mim. Aconteceu alguma coisa comigo. Eu mando mensagem pra ela. Gente, super... Aconteceu algum fato bem antes, sabe? Que é comigo. E, gente, ela comprou minha vida geral, gente. Humanizou todas as meninas. E isso é amigo, sabe? Por isso que eu falo, gente, nada de barracos, né? Sabe? De indefesa mesmo. É minha amiga. Eu não passei isso com a minha amiga. E, nesse momento, gente, eu estou sentindo muita falta, como muitos meninos estão sentindo falta dessa vida. A gente gravou mensagem. A gente está gravando esse vídeo pra pedir a você e a Holanda Telly. E, Holanda Telly, se volta pra gente, amiga. Estamos morrendo de saudade de você. Você sabe que você é amada, que você é querida, amiga? Gente, ela diz, há muito tempo, desde o começo do canal, que ela sofre lá de problemas com o Wi-Fi, com a internet. Mas, amiga, a gente quer que você passe por cima desses problemas de internet. A gente quer que você trepa na árvore com o seu celular e tenta enviar, mesmo sem área, um vídeo pra gente. A gente quer que você pegue o telefone da sua amiga, da sua irmã, fala assim, deixa eu fazer uma negação, se você quer de falar rapidinho, grava um videozinho, manda pra gente. Amiga, volta pra gente, amiga. mesmo que eu esteja longe, a gente te ama muito. Você, o Cris, a Ivana, tá? E até o irmão Getúlio, eu chamo ele de irmão Getúlio, gente, o esposo, até ele tava se soltando nos vídeos, e você com o Cris, meu Deus do céu, hilário, eu ria demais, a minha sogra, era a Rizandaria, e a Ivana, com o seu jeitinho simples, seu jeitinho doce, Ivana é muito doce. Amiga, volta pra gente, grava vídeos, sabe? Porque, assim, a gente conversa pelo WhatsApp, mas não é a mesma coisa, de gravar áudio, a gente conversa pelo Facebook, mas não é a mesma coisa, de poder ver você, assistir você. Tipo assim, ó, o que aconteceu, será, com o... Hoje, como foi o dia da Yolanda? Aí eu fico pensando, como foi o dia da Yolanda? De repente, a Yolanda manda um vídeo do dia dela, ai, Amiga, é tão bom, sei que você tá fazendo seus bisquees, tá arrasando, mas amiga, tira pelo menos um tempinho pra gravar, um vídeozinho, nem que seja um vídeo por semana, pra gente, sei lá, três vídeos nos bens, algumas meninas também estão entrando no meu canal, falando, Mara, você tá sumida, gente, eu tô sumida, por problema de, sabe, de correria mesmo, sabe? Mas amiga, e nesse mesmo vídeo que as meninas perguntam, que eu tô sumida, eu já pergunto, cadê a Yolanda, cadê a Yolanda, amiga? Não marca a gente não, tá bom? Eu te amo demais, 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 você é minha irmã, maldades existem, se você tiver passando um pouco de uma perseguição no seu canal, amiga, se eu te contar meu problema, você chora comigo, meu esposo que fala assim, olha, se eu te contar minha história, você chora comigo, então amiga, essas coisinhas, essas ervas daninhas, elas vêm mesmo, você pode ver que é uma pessoa que não vale a pena você se preocupar quando você abre o canal dela, o canal dela nem foto tem, você tem foto, três, quatro, cinco inscritos, e se tiver muitos inscritos, inscritos comprados, são pessoas mais, pessoas que não tem que passar adiante, então, são pessoas que vivem, sabe, afundada no, eu estou conversando aqui, amigo, não vou dar um canhago, você não está, não está, são pessoas que vivem afundadas na própria angústia, na própria dor, na própria, assim, da depressão que eu ia falar não, na própria amargura, isso, na própria amargura, o que não tem o que fazer, entra lá no, cria uma conta, somente para xingar as pessoas, para humilhar as pessoas, para dar deslikes, são pessoas dignas de fé, eu prefiro escolher essa pessoa do canal, eu prefiro escolher, do que ficar batendo dinheiro, sabe, então, amiga, não liga para isso, se for também problema, alguém da família que não tinha prova, amiga, a minha família, a minha família também não liga muito, sabe, você vê que eu não gravo na casa do botão, porque lá, a maioria das pessoas não gosta, eles não se, não me, não sabe, eles, sabe, eles não me, já, se você é doido, não sei o que, não faz isso, sabe, mas não gosta de fumar, e a gente tem que respeitar, mas você se sinta, continua fumando para a gente, tá, ó, quer dizer que eu te amo muito, eu embolei um pouco as palavras, foi tudo nessa agora, de embolar, eu estou falando, eu estou falando, ou outra, sempre conheço, eu sou maluquinha, maluquessa, ó, eu te amo muito, volta para a gente, Cris, faz sua mãe voltar para a gente, Cris, bora Cris, qual é Cris? Mãe, nós vamos voltar a gravar amanhã, mãe, amanhã é sábado, nós vamos voltar a gravar, Ivana, pede para a mãe, para gravar para a gente, Ivana, irmão Getúlio, vamos, irmão Getúlio, grava para a gente, está com saudade, essa família linda, maravilhosa, essa família, é, sabe, abençoada, tá bom, eu amo muito você, eu amo vocês quatro, então, demais, 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 eu queria ser, sabe, um passarinho, aí a hora que eu quiser, tipo, falar assim, criança, hoje nós vamos para a casa de Tia Holanda, Tia Getúlio, sabe, arrumar as bolsas, chegar aí, se mudar maravilhoso, calma, calmaria, tá, que só pelos vídeos, te percebem, calmaria, que é, ó, com vocês, tá, deixa eu puxar aqui, meu tripé improvisado, eu te amo, amigo, eu amo todos vocês, e volta para a gente, tá, hashtag, é assim, hashtag, volta em Holanda, Télis, e sua família maravilhosa, tchau, tchau, mesmo que eu esteja longe, meu amor vai te encontrar, porque é você, é impossível te esquecer, amiga, eu nunca vou desistir de você, e pela tua vida eu vou me descer, mesmo que eu esteja longe, que eu não vai te encontrar, porque é você, é impossível te esquecer, é impossível te esquecer, Amém.